Deus no comando da minha vida, comandando a minha história, comandando os meus sonhos, alcançarei a vitória. Se Deus está à minha frente, eu sou forte, sou valente, sou guerreiro persistente, nunca desistirei. Deus no comando! Amém! E aí galerinha, programa Deus no comando, chegando na sua casa para ajudar a colocar Deus no comando da sua vida, dos seus sonhos, do seu dia a dia e de toda a sua família. Vamos lá, fique ligadinho, estamos só começando. Profetiza, Filho de Maria, que o inferno inteiro vai se avaliar. Profetiza, Filho de Maria, que em Cristo tudo novo se fará. Profetiza, Filho de Maria, grite para os quatro cantos do mundo, coloque Deus no comando da sua vida que tudo mudará, pois Ele te dará a força necessária para vencer todas as dificuldades que você enfrentar. E esse ano começou com muitas dificuldades. No nosso contexto, no nosso contexto de Brasil, não só de Brasil, mas de mundo, da América Latina, nós vimos tantas situações. Temos a situação de Brumadinho, temos a situação do CT do Flamengo, temos a situação das enxurradas no Rio de Janeiro. Nós também temos toda a situação da ajuda humanitária à Venezuela e hoje queremos tratar sobre esses assuntos, mas não de uma forma triste, mas olhar por aqueles que se tornaram verdadeiros heróis na ajuda ao próximo. Daqueles que com Deus no comando conseguem trazer nova esperança e nova vida na vida de tantas famílias que perderam pessoas tão queridas, que perderam pessoas especiais ao próprio coração. Nós queremos conversar hoje com Carlos Alexandre de Souza, o Cabo de Souza, que esteve atuando lá em Brumadinho. E também nós queremos conversar hoje com o Robert Scalona, que também é bombeiro, é venezuelano e está no Brasil. São dois bombeiros que são heróis aí para nós, na nossa sociedade, no nosso Brasil. Chega para cá! Robert, Cabo de Souza, muito boa tarde, muito bem-vindos ao programa Deus no Comando. É uma alegria recebê-los por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Queremos hoje tratar sobre um assunto que é a missão de vocês no meio do nosso mundo hoje. Vocês que lutam bravamente para ajudar as pessoas, sobretudo nos momentos de fragilidade. Queremos olhar para a missão do bombeiro hoje, também com esse cuidado que vocês são para as pessoas ao nosso redor. É desafiador ser bombeiro, não é? Com certeza, a todo momento, cada ocorrência é uma diferente da outra. Com certeza é muito desafiador. Mas antes de a gente entrar no que significa ser um bombeiro hoje, Robert, você é venezuelano e está no Brasil. Conta para nós um pouquinho quanto tempo você é bombeiro, como é que você fez para estar no Brasil hoje, por que veio ao Brasil. Muito obrigado pelo convite. Eu estou aqui no Brasil desde há dois meses. Dois meses. Dois meses em Curitiba. E conheço o Brasil desde muito pequeno. Me gostou do Brasil. Fui o primeiro comandante de bombeiros em uma zona que é limitada com o Brasil, no estado de Roraima. Eu, daí, passei a Boa Vista. Boa Vista, vim a Curitiba. Só que minha família ficou lá. Sim. E quanto tempo o senhor é bombeiro? Eu tenho 29 anos de bombeiro. 20 anos. E sou o primeiro teniente de bombeiros lá em Venezuela. Em Venezuela. E chegou no Brasil e já está trabalhando como bombeiro no Brasil? Eu estou trabalhando agora em um shopping, aqui como bombeiro civil. Mas que agora, bem, eu venho faldado, devido ao programa, a invitação que vocês me fizeram. Sim. Mas estou trabalhando como bombeiro civil, aqui em Curitiba, no shopping Ventura. Estou agora. Com uma consultoria de bombeiros, um coronel muito amigo, que me está fazendo o favor de apoiar. E o que fez o senhor Robert Scalono, hoje bombeiro na Venezuela, vir ao Brasil e atuar como bombeiro no Brasil? Qual o motivo para o senhor vir para o Brasil? Um dos motivos é, precisamente, a situação precária que vive o meu país, situação política, econômica, social. Mas, também, a visão de crescer. Crescer como pessoa, crescer em minha família. Muitas esperanças de um sair de frente. Dar sequência para a vida e encontrar novos rumos, nova esperança também aqui no Brasil para a situação que vocês enfrentam lá. Uma situação complicada, realmente. A situação complicada se pode solucionar. Eu penso que Deus nos vai dar a nós a fortaleza para poder sair adelante neste tipo de situação que se está enfrentando. com a convicção bem clara de que a nossa instituição bombeiro em Venezuela é uma instituição hermanada com o Brasil, com qualquer outro país do mundo. Somos bem recebidos. E aqui, em Curitiba, em Brasil, os bombeiros militares de aqui, de Curitiba, me dieron o recebimento. Muito bom. E eu estou muito agradecido, primeiramente com Deus e com o coronel Presta, que é o comandante de bombeiros de aqui, de Curitiba, por haver me dado e permitido estar aqui. Muito bem-vindo ao Brasil. Obrigado. Sua casa também. E, Carlos, então, quanto tempo você é bombeiro? Mora onde? Eu sou há 10 anos. Trabalho na Instituição Bombeiro Militar de Santa Catarina. Antes de passar no concurso, em 2008, para me efetivar como militar, eu executei durante 3 anos como bombeiro comunitário, ajudando também. Eu moro na cidade de Brusque e também realizo o meu trabalho operacional na cidade de Brusque também. Conta para nós, Carlos, você tem uma companheira que te ajuda nesse trabalho bonito de ser bombeiro. Conta para nós quem que é. Certo. Além do meu trabalho operacional, eu também faço parte do serviço de cães do Estado. A minha parceira de trabalho é a cadela Zara. É uma labradora. Então, ela foi treinada desde filhote. E agora, depois de várias provas, tanto nacional como internacional, ela está pronta para atuar tanto em casos de pessoas perdidas na mata como em situações de deslizamento. Sim. Que coisa boa. Então, a Zara é uma companheira fiel aí do teu lado. Labradora tem muita energia, não tem? Com certeza. Energia é com eles, né? E consegue dominar bem a Zara, assim? Consegue dar uma boa direção, ela obediente a você, né? Depois de muito trabalho, agora a gente conseguiu colocar ela na linha. Para quem assistiu Marley e eu, já sabe, né? Quem assistiu esse filme, sabe como é a energia do labrador, mas que bom. Que bom. Ela tem, além, quando coloca toda essa energia a serviço de uma boa causa, também consegue alcançar muito resultado, né? Diante da missão como bombeiros, o que vocês acham que é mais importante ressaltar? Qual a experiência mais bonita que vocês fizeram já como bombeiros? Eu tive uma experiência muito bonita há muitos anos em meu país. Estive trabalhando em uma estação de bombeiros no litoral. Se chama Iguerote, na zona. e em meu dia de folga, quando vai a minha casa, em autobús, em ônibus, uma mulher deu à luz e eu tive que atender. Meu Deus! Parto no ônibus. Parto no ônibus. Eu tive que atender e, a partir disso, a mulher pôs o nome à sua criança. Que bonito! Então, você... Aquela criança recebeu o seu nome. Sim, meu nome. Que coisa boa. Que coisa boa. Carlos, alguma experiência marcante que sempre te volta à memória nesse tempo de bombeiro? Olha, vou ser bem sincero para vocês. O meu sonho, desde criança, foi ser bombeiro. Então, desde criança, eu vislumbrava a ser bombeiro. Então, para mim, toda a ocorrência que eu consigo levar o aconchego, dar um bom atendimento para ela, isso não tem preço nenhum que pague. Então, toda a ocorrência para mim que a gente consegue realizar com êxito, ajudando essa pessoa, sempre é guardada com muito carinho. Que coisa boa. a missão do bombeiro é uma missão que toca muito a fragilidade das pessoas. Você está aí para socorrer alguém que está em uma condição de perigo, mas também tantas vezes para dar amparo também diante de uma situação que já tem acontecido um óbito. E como é lidar com isso no dia a dia, você lidar com a fragilidade? Como é que hoje alguém, como bombeiro, no caso, lida com isso no dia a dia, por exemplo? Por exemplo, algo que me marcou muito a mim foi um atendimento que fizemos de, hace muitos anos também, de um incêndio em uma morada, em uma residência, e um 31 de dezembro. E, em esse sítio, estavam três filhos, dos quais salvamos dois. E só um, falleceu a causa das queimadas, queimaduras, e me senti como culpable. Mas eu sei que todos temos um propósito, um destino, de acordo a o que Deus manda, e isso marcou muito a minha vida, marcou muito a minha vida. E outra coisa que marcou a minha vida, desde 11 anos, eu sempre he querido ser bombeiro, e em os doctores, na população onde vivia eu, é um lugar humilde, humilde. E houve um incêndio, e eu, desde 11 anos, com uns primos, sofocamos a fumaça, o fogo, e, depois... Já com 11 anos. Com 11 anos. Isso também marcou a minha vida, e eu digo que eu sou bombeiro por isso. Amém. Estamos aqui falando com o Robert, e com o Carlos, sobre a bonita missão de ser bombeiros, de ajudar o próximo, sobretudo nos momentos de fragilidade, sobretudo nos momentos de delicadez, de dor, de sofrimento que as pessoas passam. Mas, para interagir conosco, Piada do Brado. Salve, salve, galerinha, Deus no comando. Bom demais estar com vocês, mais uma vez aqui, e esse programa que especial, que trabalho lindo, poxa, vale a pena investir na sociedade para esses grandes homens aí salvarem o nosso povo sempre. Eu lembrei de uma história um pouco engraçada que tem a ver com um padre e um bombeiro. Um rapaz subiu na árvore e começou a gritar eu vou pular, eu vou pular, eu vou pular, e o bombeiro chegou embaixo e disse não faça isso, tentou conversar com ele, mas ele não estava dando bola para o bombeiro. Aí o bombeiro falou bom, eu acho melhor chamar o padre. Aí chamou o padre, o padre olha só, ele disse que quer pular e está numa loucura lá, não sei o que ele vai fazer, eu estou com medo, eu sou eu poder falar com ele. Ele falou, olha, falar com ele eu não vou, mas eu vou fazer uma oração para ele. Fechou os olhos um pouquinho, olhou para o rapaz lá em cima, fez assim. rapaz, 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 desceu rapidinho, apavorado, né? Aí o bombeiro falou, rapaz, eu falando com você, meia hora aqui, você não desceu, o padre, bastou fazer isso, você desceu, por quê? Ele falou, rapaz, você viu o que o padre falou? Ou eu descia, ou ele cortava a árvore. Valeu, galerinha, estamos juntos. Esse foi o quadro Piada do Brado. E falando em Tiago Brado, você pode adquirir esse livro tão bem escrito pelo Tiago, falando da sua experiência também, com toda a missão como cantor, como compositor, chamado Minha Essência. É uma boa indicação e uma boa leitura. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Deus, quero louvar-te, quero adorar-te, eu quero te servir, quero transmitir, Deus, quero louvar-te, Deus, quero louvar-te, quero adorar-te, sempre ao cantar, eu só quero dar glórias ao meu Deus. Sempre ao cantar, eu só quero dar glórias ao meu Deus. Sempre ao cantar, eu só quero dar glórias ao meu Deus. Deus do comando! Deus do comando! Eu vou lutar, lutar e me defender Eu sou soltado, armado, de sentinela, pronto para combater Eu vou lutar, lutar e me defender Eu sou soltado, armado, de sentinela, pronto para combater Programa Deus no Comando aqui pela TV Evangelizar Acompanhe as nossas redes sociais Programa Deus no Comando no Instagram Deus no Comando também pelo Facebook E também pelas redes sociais da TV Evangelizar Da TV Evangelizar e da obra Evangelizar é Preciso O aplicativo Evangelizar é Preciso Você pode acompanhar tudinho que passa por essa programação Por essa emissora, para que chegue rapidinho na sua casa E aí você possa também colocar Deus no Comando da sua vida Estamos aqui com o Robert, estamos falando com o Carlos, com o Cabo de Souza Falando sobre a bonita missão de ser bombeiro, ajudar o próximo E sobretudo em situações de sofrimento, em situações de tragédias Não é isso que você viveu ajudando o pessoal lá de Brumadinho? Carlos, teve a oportunidade de estar colaborando também nas buscas lá em Brumadinho Conta um pouquinho para nós como é que foi, Carlos Com certeza, Brumadinho já hoje é considerada a maior tragédia nacional A nossa instituição, Bombeiro Militar de Santa Catarina Apoiou os nossos amigos mineiros desde a primeira semana do evento Eu e a minha cadela Zara, junto com a minha equipe, a gente foi com a terceira equipe para lá O ambiente que a gente encontrou lá era um ambiente totalmente complexo Com todas as dificuldades e ao mesmo tempo desolador Pela quantidade de rejeito e pela área com dimensões gigantescas E que Brumadinho, ela é a diferencial de todas as tragédias que a gente já vivenciou Porque a cada dia chovia, a cada semana o terreno mudava As buscas tinham que ser feitas, uma nova tática de busca Para a gente conseguir o êxito de encontrar essas vítimas desaparecidas Você pode acompanhar algumas fotos aí na imagem, no seu televisor Enquanto acompanha as fotos, vai falando um pouquinho para nós, Carlos Quanto tempo você ficou em Brumadinho? A gente atuou durante sete dias em Brumadinho A nossa função principal ali era localizar esses corpos desaparecidos Que com o rompimento da barragem acabaram sendo perdidos no meio do rejeito E a função minha e da minha cadeia lazara era fazer essa localização dessas vítimas Ali, sem dúvida nenhuma, a função do cão Não existe nenhuma outra maneira de encontrar na fase que a gente foi para a operação Sem a utilização do cão O faro deles, a função olfativa dele é que faz todo o diferencial nessa operação Nós comentávamos nos bastidores hoje, que muitas crianças desenhavam no papel Faziam desenhos do bombeiro e com letreiros dizendo o seguinte Bombeiro, por favor, encontra o meu pai, encontra o meu tio, encontra a minha mãe E isso, com certeza, mexe muito Com certeza, o ambiente era extremamente complexo e ao mesmo tempo frustrante Porque para nós, bombeiros, a gente sempre vai para uma ocorrência Querendo encontrar, dar o melhor para aquela família que está sofrendo E Brumadinho é muito difícil E ainda é muito difícil de se trabalhar ali E todo dia de manhã, a gente reunia toda a nossa equipe Era feita uma oração em grupo, pedindo força para a gente aguentar Para a gente ter coragem e mais esse nosso dia de missão E era escolhido todo dia também uma cartinha que essas crianças com todo amor Deixavam para nós E eram essas cartinhas com texto, com frase, com imagem Que davam uma injeção de ânimo Para a gente deixar todo o nosso cansaço Todas as dificuldades que a gente iria encontrar no terreno E seguir à frente na missão Porque queira ou não, por mais que talvez não se tenha mais esperança De encontrar a pessoa viva Mas poder fazer o velório Para poder velar a vítima que partiu O ente querido que partiu É um direito da pessoa também Acho que faz parte do luto Poder devolver a Deus aquilo que É como se fosse devolver para Deus A vida daquele ente querido, não é? Com certeza Para as famílias ali, elas só querem isso É conseguir dar a sua última despedida aos seus ente queridos Então era isso que doía mais em nós Ver o sofrimento dessas famílias De além de saber que já perderam Não conseguir dar a sua última despedida E até teve um momento que eu estava saindo da operação Indo para ir para a área de descontaminação Para a gente se descontaminar E um rapaz na beirada da estrada Sem eu saber, ele chegou para mim E disse, obrigado bombeiro Por vocês não terem desistido de nós E graças a vocês, essa tarde eu consegui enterrar o meu irmão Eu consegui dar a despedida que ele merecia a ele Então isso foi muito forte Isso tocou muito Eu Provado seja Deus Você comentou que antes da operação do dia Vocês se reuniam e faziam uma oração Como você caracteriza esse momento de oração? É importante para essa missão? Não é importante? Ter uma fé diante desse trabalho que vocês desenvolvem Faz a diferença? O nosso trabalho de bombeiro Como a gente é colocado todo dia a risco A risco a nossa vida E principalmente a risco de não colocar um prejuízo a mais Na situação já crítica daquela vítima que a gente vai atender Vai se deparar durante o nosso plantão A oração, o fortalecimento Principalmente na missão de Brumadinho Era principal, era fundamental Muito importante A gente muitas vezes chegava cansado No início do nosso dia de manhã E aquela oração já carregava as nossas energias Para a gente conseguir vencer mais um dia Nós, o Cabo de Souza e eu Viemos junto em Santa Catarina Aqui em Curitiba hoje de manhã E eu percebi que no braço dele tem um tercinho Tem um tercinho na mão Eu não comentei nada com ele ainda Mas é bonito perceber que como também acompanha A espiritualidade acompanha ele Não só no trabalho, mas no dia a dia A fé faz a diferença, não faz também, Roberto? Sim, há diferenças Mas o trabalho de bombeiro Em todas as partes do mundo É o mesmo Com diferença dos acidentes Com as catástrofes Tudo isso pode variar Mas o trabalho de nós É um trabalho de fortaleza Primeiramente fortaleza espiritual Como falou o companheiro aqui E eu penso Em todo momento Devemos ter a Deus presente Em todo momento Não somente iniciar o trabalho Sino em todo momento Sempre presente Se com Deus já é difícil Imagina sem Deus Se com Deus já é difícil Imagina sem Deus Nós estamos aqui Falando com o Roberto E com o Cabo de Souza Sobre a bonita missão De ser bombeiro De ajudar tantos jovens Tantas famílias Tantas pessoas que sofreram Por causa de tragédias De acidentes A encontrar nova esperança E nova vida Mas para contribuir também Com o nosso programa O quadro Excelentemente Com o Thiago Beltrán Fala galera Do Deus do Comando Tudo bem com vocês? Hoje é aí falando Sobre dedicação ao próximo E como é importante isso? Nos dias de hoje A gente vive tempos tão corridos Onde parece que a gente Não tem tempo para nada E muitas vezes Acabamos esquecendo Da importância De ser o ombro De poder se dedicar Muitas vezes a ajudar o próximo E isso faz bem Inclusive para a nossa saúde O ser humano É um ser sociável A gente só chegou Nesse ponto de evolução Exatamente pelo grupo Porque nós buscamos Trabalhar em grupo Se você deixar um bebê Recém-nascido sozinho Ele não vai sobreviver Muito tempo Ou seja Nos primeiros anos de vida Ele precisa de atenção E cuidado E o ser humano assim Ele precisa de atenção De cuidado E por isso que nós crescemos Juntos de um grupo E quando a gente Se dedica também Em ajudar o próximo Isso faz bem Para a gente Aumenta o sentimento De gratidão E já é comprovado Cientificamente Que esse sentimento De gratidão O quanto ele impacta Positivamente Inclusive as nossas células O nosso corpo Então é isso Analise a sua vida E perceba em que pontos Que você pode Auxiliar o próximo Estar junto Sendo apoio Que isso com certeza Vai trazer um impacto positivo Para a sua vida Porque nós somos criados Para estar próximos Uns dos outros E sendo apoio Uns para os outros Isso aí galera Um forte abraço E Deus no comando Obrigado Thiago Beltran Esse foi o quadro Excelentemente Nós estamos aqui Pela TV Evangelizar E falando com Robert Venezuelano E é bombeiro Atua agora Aqui em Curitiba E o Cabo de Souza Que é de Brusque Atua também Na região de Brusque Esteve também Atuando lá em Brumadinho Junto com a Zara A Zara É uma labradora O qual tem ajudado Também lá Nas buscas Dos familiares Daqueles que foram Vítimas Também de toda A tragédia de Brumadinho Robert Cabo de Souza Carlos Eu pediria a vocês Uma mensagem Para esse nosso povo Que quer colocar Deus No comando E que hoje também De coração aberto Nos acompanha E nos ouve também Nesse programa Bom, o mensagem Que vocês se procuren De fé Que tudo passa Tudo passará Todas as coisas Vão para bem Mensagem Mensagem que eu deixo A todos É que sempre Coloque Deus Acima de tudo E valorize sempre A sua vida E valorize Todos os que estão Ao seu redor Que a nossa vida É muito frágil E passa muito rápido Às vezes A gente se apega A coisas tão pequenas E às vezes As coisas principais A nossas famílias Os nossos próximos As pessoas que realmente Nos amam A gente não dá Aquele verdadeiro valor A eles E quando a gente Pensa em valorizar eles Já é tarde E a mensagem Que eu deixo Da minha corporação A todos Contem sempre conosco Nós bombeiros Nas suas horas Mais difíceis Contem conosco Que a gente sempre Estará de braços Abertos E mão forte Para ajudar vocês Olha aí A mensagem Para você E de casa E eu te peço Rezem por eles também Rezem pelos nossos bombeiros Porque eles Com certeza Têm a coragem E a disponibilidade Para ir Em tantos lugares Que talvez eu e você Não teríamos De ajudar as pessoas De uma forma Que talvez eu e você Não conseguiríamos Por isso Vamos rezar Por cada um deles E que Deus esteja No comando da nossa vida Vamos para um rápido intervalo E voltamos já já Eu vou lutar Lutar E me defender Na certeza Que eu vou vencer Eu sou um soldado Armado De sentinela Pronto para combater Eu vou lutar Lutar E me defender Mas entendendo Que eu vou vencer Eu sou um soldado Armado De sentinela Pronto para combater Eu sou um soldado 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 Sustenta o povo Sustenta o povo E a vitória é nossa, sustenta o povo, sustenta o povo E a vitória é nossa, e a vitória é nossa Com Deus no comando, certeza que a vitória é nossa Por isso pra você, Top Trends E aí galera do Deus no comando, mais um Top Trends Quero convidar você hoje a conhecer um pouco mais sobre a história, a vida e a trajetória de Guido Schaeffer Ele, conhecido como o anjo surfista, carioca, jovem, surfista, médico e posteriormente seminarista Atualmente ele recebeu o título como servo de Deus e ele tá em processo de beatificação no Vaticano Existem muitas formas de você conhecer mais sobre a história dele A internet aí tem muito conteúdo, muitos blogs contando a história dele Vídeos, documentários, tem um documentário incrível Procure aí o anjo surfista, é o documentário que conta sobre a vida dele Tem livros, e eu quero indicar especialmente um vídeo que tá no canal da TV Evangelizar Um vídeo bem completo, mais de 30 minutos Falando sobre a vida dele, entrevistando pessoas que ele conheceu Enfim, amigos, família É um conteúdo bem, bem bacana E a gente vai colocar também esse link nas redes sociais do programa Deus no comando lá na página do Facebook Pra você conhecer, ter acesso a esse material da TV Evangelizar E conhecer também a história do Guido Essa foi a indicação do Top Trends de hoje Conheça a história do Guido Schaefer Inspire-se Fica com essa história, com essa inspiração Pra que a gente também possa fazer a diferença Nos ambientes, nos espaços em que a gente tá inserido Ajudando as pessoas E deixando a nossa marca na história Essa foi a dica de hoje Eu espero que você tenha curtido Não esqueça de acompanhar Deus no comando nas redes sociais E até mais Obrigado, Tamires Esse foi o quadro Top Trends Aqui no programa Deus no comando Pela TV Evangelizar Hoje nós queremos rezar De uma forma diferente Queremos rezar por você Que talvez já tenha sofrido Alguma tragédia, né Ou que alguém Ou melhor Tem algum ente querido Que tenha sofrido algum acidente Alguma tragédia Tenha sido socorrido Ou não Por algum bombeiro Voluntário, comunitário Bombeiro militar E também queremos rezar Por esses heróis Que tantas vezes no anonimato Prestam ajuda Salvando vidas E trazendo esperança Dando a oportunidade De se despedirem Se despedirem dos seus familiares Seus entes queridos Por isso A nossa proteção Está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra Deus Pai de amor Pai de bondade Tu que és autor e fonte Toda graça e toda bênção Te louvamos e te agradecemos Porque em Jesus Salvastes o mundo E no teu filho Jesus Dessa força do Espírito Santo Que nos ilumina E nos conduz E te pedimos Senhor Consola Consola esses familiares Amigos Que sofreram E que sofrem Por causa das tragédias Do nosso país Que aconteceram No nosso país No nosso país E fora dele Senhor Abençoe Protege Alcança Fortalece O coração De todos os familiares Das vítimas de Brumadinho Dos familiares E das vítimas Daqueles jovens No CT do Flamengo E tantas vítimas Das enxurradas Espalhadas Pelo nosso país De forma especial No Rio de Janeiro Que esse ano Foi tão forte Mas em tantas outras cidades Que são hoje Atingidas Por essas calamidades Te pedimos Senhor Por todas as famílias Na Venezuela Por toda a situação Do país Da forma como Estão enfrentando Senhor Toda a situação Política Mas toda a situação Também Pessoal E familiar Eu te peço Envolve o teu olhar De amor e misericórdia Toma pela mão Cada um deles Envolva eles O teu braço O teu abraço E dá-lhes Consolo Fortaleza Dá-lhes coragem Senhor É o que nós Te pedimos Que sejam cumpridos Senhor Os teus planos Na vida De todas Essas famílias Os meus passos São teus O meu próximo minuto É teu Se não for assim Não me deixe Dou minha mão Para ti Fecho os olhos E confio em ti Leva-me Senhor Meus passos Os meus passos São teus O meu próximo Minuto É teu Se não for assim Não me deixe Dou minha mão Para ti Fecho os olhos E confio em ti Leva-me Senhor E eu quero convidar Que os nossos jovens Presentes aqui No programa Deus do Comando Se aproximem Dos nossos amigos Aqui Robert O Cabo de Souza O Carlos Impõe as mãos Sobre eles Porque nós queremos Também rezar Por todos Os nossos bombeiros Que atuam na Venezuela Que atuam no Brasil Que atuam em todos Os lugares Do nosso país Fazendo do seu coração E fazendo das suas Palavras Fazendo do seu trabalho Um motivo de esperança Na vida de tantas pessoas Queremos pedir Por cada um deles Senhor Olha para as suas lutas Sabes do fardo Que cada um carrega Tu sabes os desafios Que eles carregam Tu sabes Senhor Das dores Das lutas Das dúvidas Tu sabes Senhor Da força E da coragem Que cada um deles Carrega no seu coração Senhor 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 Dá-lhes a graça De continuar a ser Heróis Renovando a esperança Na vida desse teu povo Que sofre tanto Tantas famílias Que fragilidadas Por meio Por causa da tragédia Por causa da dor Por causa do sofrimento Perderam seus entes queridos Por meio desses dois Bombeiros aqui presentes Alcance todos Senhor Todos Todos que atuam nessa área Com tua bênção Com tua graça Com tua paz Alcance a todos eles Senhor Para que continuem sendo Também Extensão Sejam tuas Que as mãos deles Sejam as tuas mãos Cuidando e amparando Salvando Senhor Que a vida deles Seja tua presença Amparando Salvando Cuidando De tantas pessoas Por isso nos confiamos a ti E rezamos Senhor Pedindo a tua proteção E o teu colo O teu abraço de Pai Pai nosso Estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Nós te pedimos Senhor Abençoe A todas as famílias Que foram vitimizadas Por essas tragédias Mas abençoe-os também Senhor Todos os bombeiros E aqueles que atuam Na renovação Da esperança E da vida De tantas pessoas Fragilizadas Por essas situações Por intercessão De Nossa Senhora Do nosso querido E amado São João Paulo II E do Padre Léo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Esse é o programa Deus no Comando E hoje tivemos a presença Do Roberto Do Cabo de Souza Do Grupo Yeshua E também do Ministério Vida Plena Falando desse bonito trabalho De podermos dedicar a vida Ao próximo Dedicar a vida ao próximo É muito bom E trabalhar dedicando a vida Ao próximo Melhor ainda Não é? Então muito obrigado Pela presença de vocês Sempre muito bem-vindos Ao programa Deus no Comando E que Deus continue também Derramando abundantes graças Na vida de vocês E no trabalho de vocês Amém Seja um associado Da obra evangelizar É preciso Para que o evangelho E o bem alcance também Novas famílias Novos corações Novos jovens E ajude a cada um deles A colocar Deus No comando da sua vida Vida Plena Tem recadinho pra galera? Com certeza Padre Nós queremos deixar um recado Pra você que nos acompanha Por todas as redes sociais Pela TV Evangelizar É seguir também O trabalho do Vida Plena É só procurá-la no Instagram Arroba Vida Plena Betânia No Facebook Barra Vida Plena Betânia E também no Youtube Vida Plena Betânia Pra que você acompanhe E nos ajude também A evangelizar A todo esse povo de Deus E colocar Deus no comando Da sua vida É isso aí Visite também o nosso site Betânia.com.br Venha conhecer a comunidade Betânia Como também fazer um retiro Conosco Será uma alegria Acolher Betânia Casa dos Amigos de Jesus Sua casa Esse foi o programa Deus no Comando Até semana que vem Espero por você Sustenta o povo Sustenta o povo E a vitória é nossa E a vitória é nossa Sustenta o povo Sustenta o povo E a vitória é nossa E a vitória é nossa Oh 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 Oh, 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 oh